E aí, beleza? Então, pessoal, eu vou filmar aqui, então, sobre o farol de xenon do Azira, tá? O lavador, tá? Eu vou acionar ele lá dentro aqui, enquanto que a minha parceria aqui vai filmar. E aqui, então, vai a água dele, tá? E bora lá, então, vamos acionar ele. Então, eu vou acionar o carro lá dentro, vamos baixar aqui. Vamos acionar. Então, pessoal, o carro ligado. Vou dar só uma viradinha, assim, para não atrapalhar, tá? Vamos ligar o farol, é obrigado a ligar o farol, tá? Então, pessoal, olha só como molha bastante aqui, ó. Molha todo o capô, ó. O carro tá no sol. É importante lembrar que só funciona com o farol aceso, tá? Só com o farol aceso. Bom, pessoal, agora aqui, então, eu vou puxar o esguicho, ó. Vocês vão ver que vai sair a água lá e vai tocar o para-brisa também, tá? Ó. Tá? Eu posso tocar de novo, ó. Ó, tá saindo só o esguicho, tá? Ele precisa de uma segunda, de um mais tempo para dar o... Para dar o... O xenon, ó. De novo, ó. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar... Aquela luzinha de LED que fica, sabe, no carro. Vocês vão ver que não vai dar o barulho, só vai sair, ó. Só no... Só no... No... No para-brisa. Então é isso aí, pessoal. Tranquilo. Eu vou... Terminei aqui de filmar, então. E esse aí é o lavador de xenon do Azira, tá? Beleza? Na sequência aí, até o final do ano, eu vou colocar aqui um... Um... Uma tinta de couro, tá? Por causa disso aqui, tá? Tranquilo. Bom, então ele fica assim de novo, mostrando aqui, ó. Ó. Tá? Aqui, então, o para-brisa tá... Fica molhado, tá quente, por isso que já tá evaporando a água, já. O limpador, né? Tranquilo, pneuzinho novinho. E é isso aí. Esse é o lavador de xenon do Azira. Parece que tinha um brother que tinha comentado no outro vídeo que eu tinha feito, tá? Que eu tinha me... Eu tinha excluído o vídeo pra fazer esse vídeo aqui um pouco melhor, de mais ângulos, né? Que ele... Ele disse que alguém acionou lá pra ele e ele segurou aqui na frente, assim, Pra poder mexer no caninho que sai a... Que a água aqui, no caso, seria igual esse caninho aqui que tu precisa enfiar uma agulha pra direcionar ele. Então, é isso aí. A camiseta molhou, tem que deixar no sol. Fazer o quê, né? E é isso aí, beleza, pessoal? Curte, compartilha, comenta, inscreve no canal aí. E não deixe de compartilhar nas redes sociais. Beleza, valeu. Bom fim de semana aí.